Assim que você faz para tratar a caspa e a seborreia com o uso de plantas medicinais. Eu sou a professora Katrin Gritzmar e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tratar a caspa do couro cabeludo e a seborreia, o excesso de oleosidade com o uso de plantas medicinais. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Assim que você faz para tratar a caspa e a seborreia. Sabe como você faz? Você pega o tomilho. Conhece o tomilho? Aquele temperinho, o tomilho mesmo. E você vai fazer um chá concentrado com o tomilho. Você vai fazer ele com 3, 4 colheres de sopa para uma xícara de chá. Faz por infusão o chá de tomilho. Com ele bem forte, bem concentrado, você vai aplicar no seu couro cabeludo após o banho. Depois do banho, com o cabelo limpo, você pega uma xícara de chá do tomilho e vai lavar o couro cabeludo, massageando o seu couro cabeludo com essa xícara de chá de tomilho. Outra coisa que você pode fazer é pegar esse chá concentrado de tomilho e colocar num borrifador e borrifar. Vai dividindo o cabelo e borrifa ele no seu couro cabeludo e depois massagia. Você pode fazer isso diversas vezes ao dia para tratar a caspa e a seborreia. Uma outra dica para potencializar o efeito ainda mais desse chá de tomilho, você pode pingar algumas gotinhas de óleo essencial de melaleuca. O óleo essencial de melaleuca é antisséptico, então ele vai conseguir tratar a caspa. Então ali bota umas 4 gotinhas, 5 gotinhas de óleo essencial naquela tua xícara de chá e aproveita para massagear o couro cabeludo ou coloca no borrifador para aplicar ali. Então chá de tomilho com umas gotinhas de óleo essencial de melaleuca, excelente para acabar com a sua caspa e com a sua seborreia. Inclusive você pode colocar umas gotinhas de óleo essencial de melaleuca no seu shampoo, né? Não muito, só um pouquinho, umas 10 gotinhas, 20 gotinhas aí no seu shampoo, mistura bem e daí massageia bem na hora de aplicar o shampoo também, na hora de lavar o couro cabeludo. Então essas duas plantinhas, a melaleuca e o tomilho, são ótimas para tirar a seborreia, né? Aquela oleosidade excessiva e para controlar a caspa. Você sabia desse potencial incrível que o tomilho e a melaleuca tem? Então se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo, né? Que tem caspa e que tem seborreia e que utilizando essa combinação do chá de tomilho com as gotinhas do óleo essencial de melaleuca pode se beneficiar. Então já compartilha esse vídeo com esse seu amigo, mas não esquece de curtir ele também. Ah, e não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família.